A psicologia do esporte é uma ciência que estuda comportamentos de pessoas envolvidas na área esportiva amadora ou profissional. Cabe ao especialista entender como fatores psicológicos possam influenciar e comprometer o desempenho do atleta, além de buscar alternativas para proporcionar o bem-estar do indivíduo, principalmente os de alto rendimento. Quando o atleta chega num nível alto, a cabeça dele é o que vai fazer a diferença. De acordo com este especialista, o acompanhamento psicológico no esporte brasileiro ainda está engatinhando. O Brasil é muito novo, em comparação aos outros países. É um trabalho que está sendo desenvolvido, estão ainda acertando, estão errando, mas está sendo direcionado. É isso que está importante se conhecer e se aplicar nos atletas. O fiasco de 7x1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo é tido como exemplo. O esporte em si tem muita pressão, qualquer atleta. Eu acredito que realmente a parte estrutural mental foi abalada. Realmente, o que a gente fala, o guerreiro só consegue se forjar na guerra. A gente vai detectar quem realmente é o que tem. E quando a gente tem uma estrutura da psicologia, isso ajuda e muito ele a aprender a ter ferramentas para poder suportar essa pressão. A administração esportiva como gerador de negócios e oportunidades foi outro tema abordado durante a palestra. Nós temos bons e maus exemplos. Se você pegar o caso da seleção brasileira, ela teve uma administração muito boa no quesito logística, por exemplo. Mas um dos assuntos que serão tratados aqui, a gente vê que no aspecto psicológico, no aspecto da gestão da carreira individual de cada atleta, eu tenho a impressão que nós pecamos. Para Davi, o país deve investir na formação e capacitação de profissionais. Cursos, educação continuada, a exigência de que as pessoas que militam na área da administração esportiva, principalmente que é a minha área, que tenham pelo menos especialização naquela área que vai trabalhar. Então a certificação, a habilitação, ao meu ver, é um dos remédios para que a gente diminua o amadorismo que impera no nosso país. Somente assim, o Brasil se credenciará como potência esportiva mundial. Uma boa administração, na verdade, ela é fundamental para qualquer instituição. No caso do esporte, mais ainda. Uma boa administração significa recursos, recursos financeiros, significa uma boa estrutura, significa recursos humanos competentes. Em geral, quando você tem uma boa administração, você consegue alcançar os seus objetivos, consegue ter metas execuíveis e, mais importante, atingir as suas metas. Obrigado. 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 Obrigado.